Estamos aqui com Laura Guedes, na cidade de Montanha, Espírito Santo. E eu queria saber, Laura, qual a sua relação com as mulheres, ou seja, a violência contra elas? Para as pessoas que são leigas ou aquelas que não têm acesso verdadeiramente à Lei Maria da Penha, vou falar um pouco sobre ela, vou ler sobre ela. A lei é a Lei Maria da Penha, e é lei, e é como toda e qualquer lei, é pra valer. A Lei Maria da Penha foi sancionada no dia 7 de agosto de 2006, pelo presidente Lula, ex-presidente da República. Ela é uma lei 11.340, essa publicação que agora colocamos à sua disposição, tem por objetivo divulgar o texto de lei da forma que cada brasileira e cada brasileiro possa, no exercício de seus direitos de cidadã e cidadão, selar para sua plena aplicação. Nós estamos tendo dificuldade por essa aplicação aí da Lei Maria da Penha. Quem ama não mata, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, homem que é homem não bate mulher, toda mulher tem direito a uma vida livre de violência, sua vida recomeça quando a violência termina, onde tem violência todo mundo perde. Foram muitos os eslogans utilizados nas campanhas que trouxeram para o espaço público aquilo que se teimava em dizer que deveria ser resolvido entre quatro paredes do lar. Quantas mulheres carregaram consigo a culpa por serem vítimas da violência por anos a fila? A quantos silêncios elas teriam se submetido? Quanta violência não foi justificada nos tribunais pela defesa da honra masculina? Não são poucas as mudanças da Lei Maria da Penha, que a Lei Maria da Penha estabelece, tanto na tipificação dos crimes da violência contra a mulher, quanto nos procedimentos jurídicos e policiais. Se você conhece alguma mulher que sofre de violência doméstica ou familiar, não se care. Ligue agora mesmo para 190-100-180. Sua identidade permanecerá no mais absoluto sigilo. Ajude a acabar com a inclinidade. Ajude a salvar uma vida. Ajude a salvar uma vida.